Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para mais um Andrei Responde. A galera do Corrida Perfeita juntou um monte de perguntas hoje sobre o assunto mal-estar na corrida. E se você quer saber mais sobre outras dúvidas que o pessoal manda pra gente, eu vou respondendo, se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo novo e a gente vai mandar diretamente pra você. Então, aperta no sininho e fica ligado. Bora! Como eu falei, hoje é dia de falar de mal-estar na corrida. Tivemos algumas perguntas, as mais recorrentes, a gente juntou e colocou aqui e agora eu vou responder para você. Virem? Vamos nós! Primeira pergunta é do Diego. Assadura sob o braço, como evitar? Vamos lá, Diego. Bom, assadura, o que que é? É a fricção, né? Vai lá, esquenta pele com pele, vai lá, assa irrita. Pode queimar a sua pele, traz aquela irritação toda. O que você tem que fazer é diminuir essa fricção. Você pode passar uma vaselina, se for o caso de você utilizar uma camisa regata quando vai correr, que aí fica pele com pele, você diminuir esse atrito com essa vaselina ou qualquer outra tomada pra tirar do atrito. Ou então, até mesmo uma camisa pode te ajudar. Até mesmo essa camisa, como eu tô usando aqui agora, ó. Você coloca aqui no braço, vai ficar tecido com tecido, diminuir o atrito, vai te auxiliar muito nessas assaduras embaixo do braço. Beleza? Bora pra próxima pergunta do Lucas. Quando estou no quilômetro 10? Mais ou menos. Mais ou menos um 10, né, Lucas? Me dá uma vontade de ir ao banheiro, fazer o número 2. Por que será? Bom, Lucas, isso vai depender muito. É muito genérico isso que você me falou, mas pode ser por conta da intensidade. Eu não sei se você tá no quilômetro 10 pra fazer 12 quilômetros, pra fazer 20 ou pra fazer 42 quilômetros. Então, eu não sei muito bem te explicar o que tá acontecendo fisiologicamente com você. Essa questão do número 2, às vezes, tá muito ligada à intensidade do exercício no qual você tá ficando. Ou até mesmo por conta de desidratação. O que que acontece? Fica lá no seu intestino, lá, tá, faço coisinha, comidinha que já foi mastigada, né? Aí, descendo trabalhada. E o seu intestino não pode ficar com nada parado. Só que ele precisa de água pra trabalhar e tudo mais. E dependendo do seu corpo, como ele está, do equilíbrio térmico, essa água que tá no intestino, ela tem que ser utilizada para a regulação térmica do seu corpo. E como aquele negócio não pode ficar parado ali, esse stress intestino que acontece por conta da alta intensidade, porque você não pode ficar processando aqui, não pode ficar parado, o sangue tá saindo pra ir pra outro lugar. Então, isso tem que sair, né? Quando tá no intestino, sai pra braço. Quando tá no estômago, sai pra cima. Mas é que não pode ficar nada parado na sua barriga com exercício de intensidade alta. Beleza? A ideia é mais ou menos essa. Bora! Regiane, como evitar dor e incômodo na ponta dos dedos, unhas ao correr? Vamos lá, Regiane. É interessante você pensar, primeiro, no seu tênis. Será que você tá com o tênis correto na questão do tamanho, no conforto? Então, se ele estiver apoiando a ponta dos seus dedos ali no tênis, o cabedal pegando aqui em cima, o seu tênis tá pressionando isso, isso pode acabar aumentando a pressão na ponta dos seus dedos e com isso faz essa formação, deixa esse rocheado, dá os calos na ponta dos dedos e tudo mais, por conta desse atrito na ponta e essa pressão. Beleza? Você pode também comprar um tênis maior, um pouco mais largo, ok? Porém, se você fica pressionando a ponta dos seus dedos no chão, aqueles dedos em garra, né? Isso também vai aumentar a pressão nos seus dedos. Aumentando a pressão nos seus dedos e com o impacto na corrida, né? Que você vai pressionando no chão e ainda aumentando a pressão com os seus dedos, isso aumenta a pressão na unha ali embaixo da unha, pressionando a sua unha pra cima, formando, fazendo essa bolha embaixo da unha, fazendo com que sua unha fique roxa e até mesmo você perca as unhas. Tem um aluno nosso que tinha essa mesma questão que você, fica com as unhas roxas e tudo mais, aí ele viu o nosso vídeo e conseguiu ajustar isso, trabalhando com os dedos um pouco mais, com os pés mais espalmados. Depois você dá uma olhadinha aqui que tem um depoimento dele, beleza? Agora a gente vai pra pergunta do Wagner, que também tá relacionado um pouco com a pergunta do Lucas lá em cima. Vontade de vomitar no final. O que pode ser? Vamos Wagner? É a intensidade da atividade, ainda mais que no final você dá aquele tirinho e tudo mais, o seu corpo tá desgastado, tá buscando um equilíbrio, e pra ele se equilibrar ele quer tirar as coisas pra baixo ou então pra cima, né? Dependendo se tiver alguma coisa parada na sua barriga. Ocorre um aumento da acidez, o intestino fica, digamos, irritadiço, o estômago fica irritadiço por conta desse desequilíbrio no seu organismo. Beleza? E por isso quer ter esse esvaziamento gástrico, digamos assim. Beleza? Entendido? Por isso é que pode acontecer. A intensidade da atividade que tá fazendo o esforço tá muito alto. E seu corpo busca de uma maneira de reequilibrar o seu organismo. Luiz, ficar tonto no início é normal? Luiz, não é normal, cara. Procure o médico, pra saber o que que tá se passando com você, se tá tudo certo contigo, beleza? É normal você ficar tonto ao você se levantar rapidamente, você sair de uma posição onde o seu corpo tá trabalhando, a pressão sanguínea tá trabalhando de uma forma pra chegar ao sangue, ao cérebro e tudo mais, na hora que você levanta rapidamente, tem uma certa pauta e isso gera essa tontura, essa, digamos, é, essa tontura mesmo. Isso gera essa tontura, mas durante a corrida, essa tontura não é normal, cara. Tenta dar uma investigada nisso, tenta dar uma olhada no que pode ser, ok? Durante a atividade física, essa tontura pode ocorrer por conta de fraqueza, questão da hipoglicemia, fica uma baixa no açúcar, tá? Isso pode dar uma quedinha, pode, você pode sentir tonto, uma fraqueza nessa situação, baixa de pressão, tudo mais, mas nada disso é normal. São sempre situações atípicas que podem acontecer certas coisas, mas logo no início, dá uma olhadinha nisso, tá bom? Claro que sou médico, investiga isso. Letícia, dor de cabeça durante ou pós-corrida, o que fazer? Letícia, tem que investigar essa dor de cabeça. Durante ou pós-corrida, pode estar muito ligada com desidratação, tá bom? Quando o seu sangue se torna mais espesso, seu corpo tem que fazer mais força, sua pressão sanguínea aumenta, ok? Isso pode causar dor de cabeça, mas muito ligado a essa questão da desidratação, ok? Então se liga nisso, tente observar isso. Se estiver sentindo dor de cabeça, não está legal, tá? Tem alguma coisa que está desregulada no seu organismo. Preste atenção nisso. Bom, gente, essas foram as perguntas de hoje, do mal-estar, as perguntas mais recorrentes. Se você quiser saber mais coisas sobre corridas, dicas, opiniões, como a gente faz para correr de uma forma mais eficiente, se inscreve no canal! Clica no sininho, que toda semana tem vídeo novo falando sobre corrida. E vamos nessa! Lado a lado, com uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos!